Chama-te pelo nome E provar-te amor eu quero As matinhas do teu coração São todas morrindo Como é que eu venho Não me senti pronta a te esquecer Ouça a voz do Senhor E jamais te deixarei Ouça a voz do Senhor Contarei para te buscar Para junto adivinhar Estou amando Deixam-me Eu amo contigo E sempre a rica Meu coração Me dá seu doce O céu do destino Minhas 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 Mоты Minhas Parque amor de Deus Apagina do meu coração Amor na dor Sessão Sessão da minha vida Sessão da minha vida Júlia Jamais te deixarei Seja me aliviar, portarei para te buscar Vai junto a minha vida, sou a vossa Deixa-me entrar, se dá onde estou Seja me aliviar, seu coração Um pedaço do céu, o selo do Espírito Me rasgou o céu, ó a voz Deixa-me entrar, se dá onde estou Seja me aliviar, meu coração Um pedaço do céu, o selo do Espírito Me rasgou o céu, ó a voz Deixa-me entrar, se dá onde estou Seja me aliviar, meu coração Um pedaço do céu, o selo do Espírito Me rasgou o céu, ó a voz Eu te adoro, Jesus Porque a gente, o velho A gente, a gente, o velho Hoje eu posso laatste se dá onde estou Hoje eu posso Quer jogar, meu coração Como, vem dentro de Linda, Jesus Costa, meu coração Seja me aliviar Que o céu, ó a voz O Senhor vai curar de ti, vai curar de ti Ele quer lindar, Ele quer ser Vai lindar, dentro da diversão Não, não, Senhor, dentro da vida Vem de luz na nossa habitação Vem de lugar, Senhor, aleluia E deixe aqui, Senhor, deixe aqui, Ele está bom Ele quer se dar de cima de morar de ti Aleluia E deixe aqui, Senhor, deixe aqui, Ele está bom Deixa eu entrar, Ele quer ser contigo Deixa eu me entrar, ser contigo E sempre aliviar no teu coração Um pedaço do céu, um selo do Espírito A sofrer o amor E deixe aqui, Senhor, deixe aqui, Ele está bom A sofrer o céu, um selo do Espírito E a sofrer o amor Deixa eu me entrar, ser contigo E a sofrer o amor E a sofrer o amor Deixa eu me entrar, deixa eu me entrar, Senhor, contigo E sempre aliviar no teu coração Foi um pedaço do céu, um selo do Espírito E a sofrer o amor E a sofrer o amor Ele está querendo ser contigo E está querendo entrar, fazer morada E habitar para sempre o teu coração É isso que Ele quer de você, meu Pai Nesta noite, entregue-te o Senhor E entregue-te o seu coração Os desafios de um jovem são tão grandes Os desafios de um cristão são tão grandes Mas Ele está com o povo Para te ajudar Para te ajudar a passar por essa família Para te ajudar a passar por essa família O que você quer de você, meu Pai É tão maravilhoso Experimente, Senhor, esta noite Deixe os seus olhos e a porta, Senhor Como você crê, seu Senhor Tudo bem, eu vou maravilloso Senhor, não temos dificuldades Mas Deus ajuda Deixa-me entrar Serão contigo E sempre a vida O seu coração Um pedaço do céu Serão vestido E rádio 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 Pai Pai Pai